Eu acalpei no peco ontem com os meu lado daquele fim, mano Mataria só por semana, mesmo se eu fosse um gay Eles tão correndo atrás de mim, eles querem o meu golpe, mano É que parece que quando eu viajo, eu me sinto sem propósito Então eu sempre agio, sempre tenho que ficar chapado Marulei com uma maldosa, não perconda Não tomo cerveja, nego, eu só uso droga Ando de Jersey na rua, chamei a atenção das puta Escoltaram meu cuide só porque eu parei na rua Eu tô vibeando, isso até demais Eles querem o meu sangue, mas não são capazes de tirar de mim Eu colhei no bloco ontem, mano, fumando capim Cujuzinho, faço isso até o fim Eu acreditei nos lows, eu vou acreditar em mim Pnei de face, eu vou chorar, essa bitch sabe, mano Ela chora igual cebola, vem que ela me quer Não ligo pra eles, mas Se eu sigo sozinho, eu sigo em paz Cheguei nessa Mercedes, mano Tomando um todinho, sou um é uma motoboy Essa bitch sabe, tô no suburb por aí Drip preto casual, tô sempre de lato por aí Yeah, 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 yeah Eu acampei num pé com ontem, cosmenado Felipe, mano, mataria só por semana, mesmo se eu fosse gay Eles tão correndo atrás de mim Eles querem o meu guapo, mano É que parece que quando eu reajo Eu me sinto sem propósito, então eu sempre reajo E tenho que ficar chapado Marulei com uma maldosa no hipercondo Não tomo cerveja, nego, eu só uso droga Quando o DJ se na rua, chamei a atenção das puta Eles causaram meu cuido só porque eu parei na rua Eu tô vibeando, isso até demais Eles querem o meu sangue, mas não são capazes de tirar de mim Eu pulei no bloco ontem, mano, fumando capim Pudiozinho, faço isso até o fim Eu acreditei nos slows, eu vou acreditar em mim Pnei de fazer, poxa, essa bitch sabe, mano Ela chora em gosto de bobo, que ela me quer Pudiozinho, faço isso até o fim